Música Uma ótima dica que vamos trazer para vocês hoje é a dica de tapetes na área de jantar. Então a gente sempre tem que respeitar o tampo da mesa dessa área de jantar. No caso que a gente tem aqui é um tampo retangular, então a gente teria a medida do tampo, que é 1,5 por 3, mais 60 centímetros de cada lado, para que a gente possa respeitar essa área de circulação das cadeiras, para que a pessoa que for sentar não saia da área do tapete quando for fazer esse movimento, né, de tirar a cadeira e colocar de volta. Mas que vocês sempre fiquem à vontade para escolher o tapete de acordo com a personalidade de vocês. Tanto o tapete pode vir combinando com os móveis, como ele pode vir com contraste, dando uma animada nesse ambiente e um contraste bem legal. Música Estamos de volta com o design de interiores Percival Brito, agora em frente a um restaurante self-service projetado por ele. Percival, qual a diferença desses dois projetos, né? Não tem nada a ver um segmento com o outro. Uma loja de roupa que nós apresentamos no quadro anterior e agora o restaurante. É, você aí vê totalmente diferente, outro segmento, alimentação, né? Essa história do self-service, outra coisa que você deve ter notado, um espaço bem limitado. Você tem que ir aí trabalhar mesmo com centímetros, entendeu? É mais trabalhoso porque você tem a questão não só do espaço, como você tem a questão daquela história de fazer o roteiro, de como o cliente se porta desde a hora que entra, pegar a bandeja, o prato, se vir na sequência, fazer a pesagem e pagar. E isso tem que respeitar aquela história, o espaço de quem está entrando e quem está saindo. Todos esses espaços você tem que milimetricamente respeitar e calcular, num caso desse que é um restaurante bem compactado, um espaço bem menor, né? É, apesar de ser bem compactado, isso eu tenho a impressão que está bem definido, né? Isso que você acabou de falar, como você conseguiu? A gente tem que, justamente, aquela história, você tem que setorizar, sabe? Até que ponto você pode trabalhar a parte de balcão, quanto você tem que deixar essa parte de corredor, do cliente, né? Do passo a passo de duas pessoas. E isso sempre em conversa com o proprietário. Ele tem que sempre passar tudo o que ele vai estar pretendendo expor dentro desse restaurante, tudo o que ele quer oferecer para o cliente. No caso de quantas iguarias ele vai oferecer na parte de quentes, de frios, na parte de saladas e refrigerantes e tudo. E você, dentro disso, tem que trabalhar esse espaço. Realmente, dá muito mais trabalho do que o daquela loja de roupa que nós vimos. Os materiais também não têm nada a ver, né? Com a loja de roupa, requer uma manutenção mais cautelosa, fácil limpeza. É, você está trabalhando com comida e aí tem que ser de fácil limpeza, que você possa visualizar bem a parte de iluminação, visualizar bem a comida, a limpeza do restaurante. Isso tudo contribui, os materiais são diferenciados justamente por isso, porque aí você está trabalhando justamente com essa parte de alimentação. Aí o cuidado é bem maior. Quanto às cores, Percival, a gente sabe que tem toda uma psicologia envolvida aí, né? Você é que escolheu o amarelo, por quê? Desperta o apetite? Com certeza. O branco, porque ajuda na questão da iluminação, né? E o amarelo eu quis botar justamente para enfatizar essa parte, dar um tchan, o espaço é pequeno, mas eu queria dar um ressaltar. E como eu tenho uma pretensão de trabalhar aquele trabalho diferenciado de pratos, que eu garimpei em diversos locais em cima, então eu queria uma cor que se vê, que botasse mais em evidência esses pratos. E aí eu parti para esse tom forte desse amarelo. Falar em pratos, né? Você escolheu uns pratos decorativos que combinou perfeitamente. Ficou bem bacana. Você garimpou aquilo ali? Foi garimpado aqui e fora do estado, inclusive não só por mim, como minha cliente. Foram, assim, uns três meses colecionando pratos. Ficou bem bacana. Tem tudo a ver com a temática, né? Com certeza. As pessoas olham, acham engraçado a pergunta e já ficam imaginando, como a proprietária disse. Ah, vou fazer na minha casa. Vai dar um trabalho, mas o visual fica super legal. Ah, já tem uma ideia, né? Quem sabe colocar lá na cozinha, lá de casa, sair por aí procurando também, vai ficar bem bacana. E na iluminação, o que você pensou? Olha, a iluminação, mais uma vez, ela é direcionada para as comidas, né? Tem a iluminação no centro da loja, que é o corredor principal, e a iluminação diferenciada para a parte dos pratos, para mostrar bem a alimentação. Para o cliente ver a comida como todo mesmo, todas as suas cores, entendeu? Está bem direcionada, né? Parece até uns balizadores. Já na saída, você escolheu os temperos, né? Os refrigerantes, as bebidas e o caixa no final, que esse nicho ficou belíssimo. É, esse nicho, engraçado, a proposta de iniciar um nicho mais liso, mas foi a única coisa que minha cliente, ela veio com essa ideia, ela imaginou alguma coisa, um detalhezinho, e aí eu tinha feito alguns croquis e acabou ficando isso aí. A gente fazia um mini jardizinho, para não ficar aquele balcão liso. E era uma coisa assim, que ela queria fazer algo diferente, e eu acredito que casou com o que ela estava pretendendo. Ficou bem agradável, bem humanizado. Percival, parabéns por mais um projeto, né? Eu adorei, tenho certeza que os nossos telespectadores também adoraram. O Casa Master deseja ainda mais sucesso para você. Obrigado mais uma vez a todos vocês do Casa Master. Obrigada. Gostou do programa de hoje? Tenho certeza que sim. Eu adorei poder apresentar para vocês dicas tão valiosas, para deixar a sua vida muito mais fácil, né? Então, se você quer rever essa matéria, ou qualquer outra entrevista apresentada aqui no Casa Master, é só acessar o nosso site, você já sabe. Pelo www.casamaster.tv Você pode rever todas as nossas entrevistas com os melhores profissionais do mercado, que todos os dias dão dicas valiosas para deixar a sua casa ainda mais bonita. Então, acesse www.casamaster.tv A gente está esperando a sua visita. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente já tem um encontro marcado no próximo programa. E, claro, eu espero todos vocês. Tenham uma excelente tarde. Beijos. Tchau. Tchau.